Tô na caçada, tô chegando na balada Eu tô chegando pra dizer pra mulherada Ai que vontade, ai que vontade que me dá Te beijar a sua boca, te abraçar e te pegar Ai que vontade, ai que vontade que me dá De te colocar no colo e fazer o tchá 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 E quem veio aqui prestigiar o West Mário Brascava foi o Zé Jé, você é de Santa Bárbara do Oeste, costuma frequentar o West Bar lá em Americana E hoje veio conferir aqui em Brascava a inauguração Sim, tô de Santa Bárbara, costumo frequentar o West lá Tem muita amizade por ali e vim conhecer a casa hoje aqui que foi sinal nota 10, muito bonito Você está aqui no cantinho com um amigo que não pode aparecer Te pergunto o seguinte, vai curtir o show da Thayme Thiago sozinho ou pretende curtir o show acompanhado? Não, na verdade eu vim pra conhecer a casa, tem muitos amigos que estão por aqui também E não tenho pretensão nenhuma, a gente tá mais pra conhecer mesmo Passar uma noite boa de quarta-feira que eu preciso de uns amigos, né? Agora o que você acha desses caras que saem de casa e deixam a namorada lá Achando que eles estão dormindo em plena quarta-feira, entendeu? E vem aqui, vem pro bar e larga a namorada em casa O que você acha desses caras? Eu acho que não se deve fazer isso Logicamente que você tá namorando, mas tá enganando alguém Uma hora ou outra a casa pode cair Não façam isso, não é legal Você viu, né? Sua casa pode cair, ó, tô de olho Vou conversar com a Raquel Que veio com o namorado dela Ao contrário do Jefferson Que está com um amigo aqui no West Bar Que largou a namorada da casa e veio curtir sozinho Raquel, trouxe o namoradão pra curtir com você Agora aqui na balada hoje Tem muitos rapazes que deixaram as namoradas em casa pra vir curtir sozinho Eu digo isso porque eu tentei entrevistar vários e não consegui por esse motivo Eu acho errado porque é apenas uma noite Quem gosta realmente nos separa pra vir pra cá Mas cada um é cada um e homem é homem, né? Você é um exemplo disso, trouxe o namoradão namorou há quanto tempo? Dois anos e meio e ele me chamou, ele me convidou Olha, tá bem no exemplo mesmo Você é de Americana, curte o West Bar lá e hoje veio conferir aqui a inauguração Agora eu vim pra cá, tá muito bom Tá até melhor que Americana porque aqui é uma baladinha junto lá, não é? E o lugar é muito bonito, tá de parabéns Ai que vontade que me dá de beijar na sua boca, te abraçar e te pegar Ai que vontade, ai que vontade que me dá de te colocar no colo e fazer um tcha-tcha-tcha Tcha-tcha-tcha, tcha-tcha-tcha Três pulseirinhas pra chegar aqui ó, ao lado de Taeme e Thiago Menino, agora eu tô com duas Mas até cinco minutos atrás eu tava com três Mas ó, digo pra você de casa que vale a pena Que sucesso vocês, hein? Ah, que delícia, é muito bom, né? Saber que o trabalho que a gente faz com tanto amor, tanto carinho e dedicação Tá sendo reconhecido pela galera, é impagável Que momento do show arrepia vocês? Qual é o momento, a música que dá aquele arrepio? Acho que é a 365 dias, né? Que é uma música romântica que a gente canta Que daí a gente coloca, a gente pede pra pegar as luzes Toda a galera canta junto, acho que é o momento que mais arrepia A gente arrepia o show inteiro, mas acho que esse momento é o mais especial Eles aí que são parceiros aí da Rádio TV Jornal Já estiveram no show da Rádio Jornal FM Da Clube FM Rio Claro Você participou do reality show Ídolos Foi muito importante pra você, né? Se não fosse o reality show, talvez você demoraria mais, será? Pra ser descoberta, assim, diríamos Com certeza Foi extremamente importante Não tanto o fato de ter ganhado o programa, que eu fui campeã Mas eu nem acho que isso daí foi o mais interessante Eu acho que o fato de ter participado e ter ficado entre os finalistas Me proporcionou uma exposição grande na mídia E no caso, então, o Ídolos, pra mim Ele serviu de vitrine mesmo O meu empresário de Sorocaba, por exemplo, assistiu o programa Então, assim, eu acho que ele acabou conhecendo o meu trabalho ali Eu acho que se ele não tivesse conhecido ali Talvez ele não teria tido uma outra chance de ele ter conhecido E também o público que acompanha a Taime Thiago Até hoje, sabe? Que me acompanhou desde aquela época Dorceu comigo e tá até hoje extremamente fiel Também Eu ganhei no Ídolos Então, assim, eu falo Gente, pra participar mesmo Esse reality show vale a pena, viu? Você é um compositor de mão cheia, né? Tive a felicidade de fazer algumas músicas Antes da Taime Thiago Durante da Taime Thiago É a maior felicidade de fazer pra Taime Thiago Como é tenso o Fernando Sorocaba Pega eu, Fernando Sorocaba Nega, Luan Santana Tive vivo, Luan Santana Mas como eu já disse, assim Nada aqui A gente fica mais feliz do que Ver que a galera, além das nossas músicas Gostam do nosso jeito Como a gente fez a Aikido Taime Thiago 365 dias junto com a Taime da Taime Thiago Tcha-tcha-tcha Agora nova, hoje não Então a gente fica muito feliz de saber Que a galera pensa parecido, né? Que as nossas ideias podem embalar a vida das pessoas É muito legal isso Agora chega juntinho aqui, ó Quero saber a verdade, hein? Agora que vocês estão aí no mundo dos famosos Fala sério, Thiago Pra galera de casa saber Os rapazes aí Esses cantores sertanejos Enfim, estão em cima dela pra caramba, não estão? Não estão em cima dela Mas eles chegam em mim Ô Thiagão, me ajuda lá Nossa, eu falo se eu fosse ganhar um real A Taime tá potendo Pera aí Passa um pouquinho pra mim Se eu fosse ganhar um real De cada cara que chega em mim falando Thiagão, me apresenta a Emy Eu tava rico já Porque todo dia eu chego um monte Mas ela é muito séria Ela não dá muita moral não, viu? Tá certo Se cuida, viu, juízo Gente, manda beijo pra galera da TV Jornal do Beat Clip Beijão Fica com Deus, gente Beijão, gente Dizem que se arrependeu Que viu que seu amor Sou eu Sou eu Porque eu não vou te perdoar Pois se a abertura é agora Ficou só Ai que dó Ai que dó Eu tô aqui pescando E você na pior Ai que dó Ai que dó Se hoje vive chorando Lembrando de nós Ai que dó Ai que dó O que eu quero ver você sofrer